Com responsabilidade, compromisso de melhorar, de nos conectar e de acelerar. O futuro é aqui, já chegou, vamos seguir. E é pra gente evoluir com energia. A-a-a, 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 a-a, a-a-a, 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 Refinaria de Matarife, a Selem, energia para acelerar. A partir de agora, você vai viajar com Lara Kertz no Metrópole Turismo. Viaje com o Metrópole Turismo pelas ondas do rádio. O turismo agora levado a sério. Metrópole Turismo. Portão de embarque 101,3. E boa viagem. Agora são 10 horas e 2 minutos. Bom dia. Bom dia para todos. Estamos começando agora o Metrópole Turismo nesta terça-feira, dia 4 de janeiro. Pois é. Hoje, excepcionalmente, Lara Kertz não está aqui no comando. Mas ela volta logo, muito em breve. Eu sou Nardelli Gomes e estou aqui com você, aguardando a sua participação. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar e vai querer saber mais sobre a pauta de hoje. Um bom dia para a Cláudia Sacramento, ali do outro lado. E para a Danilo Puridade, também, no comando da nossa transmissão aqui no YouTube. Pelo youtube.com.br.portalmetro1. Você é convidado, aliás, chegue. Mas vamos aqui para a gente interagir, conversar. Você pode assistir nossa programação, nossa entrevistada, que já está conectada com a gente. E também mandar suas perguntas. Fique à vontade para fazer isso, tá bom? Antes de passar para vocês os canais de comunicação, eu vou anunciar a nossa convidada de hoje, que já está conectada com a gente aqui pelo youtube.com.br.portalmetro1. A gente vai conversar hoje com Mila Seidel. Ela é empresária, co-criadora do canal Aviões e Músicas, escritora do livro Medo de Avião Nunca Mais, e vai contar um pouquinho sobre essa história para a gente aqui hoje. Mila, bom dia, tudo bem? Cadê Mila? Não estou ouvindo, Mila. Nem ouvindo. Cláudio Sacramento, Danilo, por idade. Bom, estamos conectando. Enquanto a gente coloca a Mila no ar com a gente, aqui na tela, vou contar um pouquinho da história dela. Mila é formada em Direito. Eu estou ouvindo alguma coisa. Eu acho que tem algum áudio aí conectado. Está faltando só. Olha, eu estou aqui conectada, mas eu não sou a Mila, não. Sinto muito. Ué, meu Deus do céu. Espera aí, calma. Vamos organizar. Então, quem é a nossa pauta de hoje? Olha, eu também tenho um canal no YouTube, mas infelizmente não é sobre aviões, é sobre barcos. Meu nome é Tamara. Tamara Klink. Meu Deus do céu. Olha, Tamara, mil desculpas. Passaram para mim, então, a pauta trocada hoje. A gente vai organizar, então, essa confusão aqui. Tamara, bom dia. Tudo bem? Me desculpa. Recebi um outro assunto, mas não tem problema algum. Eu queria, por favor, que você perdoasse aí essa confusão e que a gente possa, enfim, saber a nossa pauta de hoje. Tamara, você pode, por favor, se apresentar para a gente para que a gente possa saber sobre o que vamos conversar hoje. Muito bem, então, mudando a pauta. Mudando um pouco a pauta. Tamara, eu tenho 24 anos. Eu acabei de atravessar o Oceano Atlântico num pequeno barco chamado Sardinha, um barco de oito metros. E foi uma viagem muito importante para mim. Antes de fazer ela, eu não sabia se ela daria certo. O barco teve muitos problemas ao longo da viagem. Eu encontrei muitos ventos fortes, ondas grandes, também grandes calmarias. Eu estou lançando dois livros que contam um pouco sobre algumas das navegações. E eu também tenho um canal no YouTube, apesar de que ele não é sobre aviões, nem sobre música. Ele é sobre diários de viagem, sobretudo no mar. Meu Deus do céu, olha, Tamara. Eu estou vendo aqui mais sobre você agora, buscando. Tamara Klink, Sonhos e Planos. Eu já estou vendo aqui, entrei no seu Instagram para conhecer um pouquinho mais sobre sua história, por conta dessa confusão. Hoje eu não sabia exatamente o que a gente ia conversar. Mas estou vendo aqui no seu Instagram, crescer e partir. Esse é o seu livro, Tamara? Isso, é um box que tem dois livros. O primeiro é o Mil Milhas, conta a primeira viagem que eu fiz em solitário e a compra desse barco maluco. Eu comprei ele na Noruega em 2020, então, um ano atrás. Eu tinha, desde pequena, um sonho de navegar em solitário, porque eu tive a chance e privilégio de crescer com pais que me contavam histórias do mar desde que eu era muito pequena. Então, meu pai, ele é navegador, ele se chama Mir, muitas pessoas no Brasil até leram livros dele e eu tive a chance de ter esses livros um pouco abertos em carne e osso quando eu era pequenininha e minhas primeiras lembranças do mar são justamente da ausência que ele gerava, do buraco, da falta que ele gerava na minha família, porque meu pai partia por essas viagens e ficava, às vezes, meses ou anos longe de nós, longe da minha irmã gêmea, Laura, longe da minha irmã mais nova, Marlininha. E eu poderia ter detestado o mar, eu morava em São Paulo, infelizmente em São Paulo não é conservador, o mar não fica na porta da nossa casa, as memórias que a gente cria da água em São Paulo são memórias ruins, é a água que fica encurralada em canais retificados, é água que cheira mal, água que fica em lugares que são violentos, são vias de grande circulação, que são colocadas dos dois lados das margens dos rios, e eu poderia ter detestado a água, detestado o mar, e eu acho que o que me salvou foram as histórias que eu escutava, e quando meu pai parou de me contar histórias, eu comecei a ler livros, e é por isso que eu fiz questão de escrever livros, porque eu sei o poder, e o perigo que os livros podem gerar nas pessoas que os lêem. Eles são perigosos, porque eles nos permitem sonhar, eles nos permitem continuar acreditando dos nossos sonhos, o que pode ser algo desesperador, para quem está em volta, porque de repente a gente tem sonhos que talvez pareçam impossíveis, ou que sejam invisíveis, ou que sejam improváveis, para quem está ao nosso redor, e porque a gente lê, eles não se tornam mais. É verdade, Samara, você sabe o que eu estou te escutando aqui? Primeiro, morta de vergonha, porque é claro que a gente conhece a história da sua família, meu Deus do céu, a gente conhece muito essa história, a história do seu pai, a história da sua família, e como isso tem importância para todo mundo, e sobre o fato de que você acabou de dizer que eu achei lindo, os livros são perigosos, porque eles nos libertam de uma certa maneira, eles fazem com que a gente acredite nas coisas que a gente pode fazer, eu sou uma entusiasta da escrita, sou professora de escrita criativa, e sempre inspirei pessoas a fazerem isso, e engraçado que ontem eu estava escrevendo um texto sobre isso, e eu estava ouvindo uma música de Alceu Valença que eu gosto muito, que se chama Anunciação, e aí eu escrevi alguma coisa falando se escute os sinais, porque esses sinais vêm das brumas leves, das paixões que vêm de dentro, então quando escrever uma paixão que está dentro da gente, são esses os sinais que a gente deve escutar, faça as coisas que te provocam paixão, faça as coisas que te fazem o olho brilhar, que te fazem imaginar destinos diferentes, possibilidades novas, e o começo de ano é sempre um bom momento para a gente escutar esses sinais que estão dentro, e que às vezes uma vida inteira a gente abafa, a gente deixa guardados, eu imagino que a sua história seja muito diferente de boa parte de nós, porque é uma história muito diferente, muito particular, a história da sua família, e você falando aí sobre as histórias que o seu pai te conta, as vivências que você e suas irmãs e sua família tiveram, que trazem um horizonte muito diferente, assim, da maioria das pessoas, e colocar isso numa história, colocar isso num livro, eu acho que inspira muita gente, primeiro a viajar um pouquinho e a conhecer um pouquinho dessa história de vida que é tão diferente, e também a imaginar outras possibilidades, outras viagens possíveis aí, para cada um de nós, seja qual for, seja pegar um barco e sair, como você fez, a bordo do Sardinha, ou seja, embarcar em qualquer outra possibilidade da vida, então achei muito bonito quando você falou isso sobre o perigo que os livros nos oferecem, porque a gente fica muito arriscado a se libertar, e às vezes se libertar pode ser uma coisa que nos assusta primeiro, né, porque imaginar alguma coisa tão diferente, mas que nos apaixona muito, é o desconhecido, e quando a gente mergulha nesse desconhecido, pode dar aquele medinho, mas eu não tenho a menor dúvida de que vale muito a pena. Crescer e partir, por que esse título, Tamara? Conte para a gente. Porque eu acho que durante muito tempo eu fui atrás de ajuda, sobretudo do meu pai, eu pedia para ele me ensinar as coisas, eu pedia para ele me emprestar objetos, e meu pai sempre se refusou a me ajudar com objetos, com materiais ou com saberes, porque ele sempre disse que eu precisava fazer o meu próprio caminho, que seria muito fácil eu ter as coisas prontas, e que eu precisava aprender era conquistar esses meios que eu precisava aprender fazendo, não eram os conselhos que iam me salvar e que no meio do mar ele não estaria lá. Então eu fui atrás de muitas pessoas, atrás de canais do YouTube, encontrei, tive chance de encontrar alguns velejadores, sobretudo a Karina Joana, com quem eu naveguei, graças a um convite que ela fez pelo YouTube, encontrei o Henrique, um grande amigo, se tornou um grande amigo pelo YouTube, e o Henrique foi a pessoa que me ajudou a comprar meu primeiro barco, ele que deu a ideia, eu morria de medo, achava que era alguma coisa absurda e impossível, eu morava na França, estudava, fazia faculdade de arquitetura naval lá, e quando ele falou, Tamara, eu vou te ajudar a comprar esse primeiro barco, na Noruega, eu achei que era uma ideia maluca, tive muito medo, e acho que eu, assim, essa ajuda que ele me deu foi algo que mudou completamente a minha vida, foi a minha primeira partida, e partir é algo que nos assusta muito, é muito, muita gente me pergunta se em algum momento eu pensei em desistir, sobretudo durante a viagem, mas eu acho que os momentos mais fáceis de desistir, ou mais tentadores são antes de partir, é muito fácil você desistir quando você entrar no porto, quando os perigos são imensos, quando você vê, você coloca toda a energia que você tem e que você não tem, quando você pega essa energia emprestada de outras pessoas, quando você pega recursos de outras pessoas, quando você usa todo o tempo que você tem e até mais, quando você deixa de dormir e passa as noites em claro, preparando esse barco e você não pode provar para ninguém, nem para si mesmo, que vai dar certo, você não pode provar para ninguém que você não vai morrer no caminho, você não pode provar para ninguém que o barco não vai afundar, você não pode provar para ninguém que você não vai bater numa pedra, você não pode provar para ninguém que você não vai de um resgate, então é muito fácil você falar, deixa pra lá e vou ficar aqui vou seguir a vida como ela já era antes mas é impossível seguir a vida como ela já era antes porque a gente sempre vai saber que em algum momento a gente esteve menos longe de conseguir partir e acho que esse é um momento muito tentador. Você, Adélio falou agora pouco sobre travessias, sobre eu ter crescido talvez com uma história um pouco diferente de outras pessoas, acho que todos nós crescemos com em contextos muito particulares com histórias de vida muito próprias e singulares e muitas vezes eu vejo que talvez a minha viagem tenha um certo apelo, porque navegar, atravessar um oceano tem uma imagem forte, toca o imaginário das pessoas de uma maneira muito potente, porque todos já lemos em livros, ouvimos em filmes, ondas grandes todos já tivemos medo do mar de algum jeito ou da água, medo de se afogar medo de saber nadar, medo de ser levado muitas pessoas têm experiências muito fortes com a água e no entanto eu não acho que essa travessia seja tão mais difícil do que a travessia de muitas pessoas que eu cruzo todos os meus dias eu acho que não há travessia mais dura e mais solitária e mais difícil, mais desafiadora do que aquela que muitas pessoas que a gente conhece inclusive dentro da nossa própria casa já viveram ou estão vivendo que é aquela de ser mãe nada pode ser para mim é mais desafiador do que isso é uma travessia que não termina em três meses como a minha é uma travessia que pode durar mais de 25, 30, 40, 50 anos não termina é uma travessia onde as mulheres sobretudo do nosso país é onde a gente tem muitas mães que são obrigadas a serem mães solteiras porque os pais abandonam a família e que enfim são travessias extremamente solitárias extremamente duras no qual elas não podem renunciar nosso país aborto ainda é proibido então muitas vezes elas não tiveram escolha entre ser ou não ser mães e eu vejo assim com muita admiração aquelas que estão no comando dessa travessia que assumem os riscos que assumem os perigos e que seguem em frente sabendo que pode demorar muito então eu me inspiro bastante nas mães que eu encontro e infelizmente a gente não se dá conta de quão grandiosa é essa travessia é verdade olha Tamara Klinck que está conversando com a gente aqui hoje você dizer isso é quase que místico porque eu tenho eu escrevi o meu livro sobre isso eu sou mãe de uma menina de sete anos e meu livro se chama vou te contar como foi pra mim eu quase que me emocionei agora com você falando porque desculpa a gente sempre observa as trajetórias dos outros meu Deus não imaginei que ia estar chorando no meio da entrevista mas a gente sempre observa as trajetórias dos outros e é comum a gente admirar e é muito fácil a gente aplaudir os esforços dos outros e quando a gente observa os nossos a gente é mais duro é um pouco mais cruel com os nossos próprios problemas vamos chamar não são as cruzes que a gente carrega porque a maternidade é o contrário de carregar uma cruz é a coisa mais maravilhosa que pode haver pelo menos do meu ponto de vista mas também é muito solitário e mesmo quando a gente não é mãe solo a maternidade ela é um pouco solitária porque não existe nada no mundo entre a relação de mãe e filho é claro que existem vários paralelos existe a relação dos pais existe a relação dos avós dos amigos dos parentes todos mas mãe e filho é uma relação única e é um pouco solitária toda a angústia de você ter um filho eu não quero mudar a pauta não que o foco não é esse mas quando você fala isso a minha trajetória ela é diferente mas todas as trajetórias são diferentes e observar a trajetória de cada um é aprender um pouco com cada uma dessas histórias então eu achei isso muito bonito e o paralelo é que eu escrevi o meu livro sobre essa minha travessia e tem um projeto de um novo livro e tem travessia no título e por isso que eu disse que foi quase mística essa sua observação e enquanto você nos conta o seu livro que é Crescer e Partir me refazendo aqui da emoção convidando os ouvintes a participarem desse papo com Tamara Klink que eu tenho certeza que tem muita história para contar também Tamara, conta um pouquinho sobre como foi a sua infância a gente conhece muito a história da sua família a história do seu pai a Mi, Marina Klink sua mãe e antes de entrar na sua viagem a bordo do Sardinha queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história como é que foi sua infância quantos anos você tem primeiro porque eu acho que você é super jovem então conta para a gente qual a sua idade e como foi um pouquinho da sua história de infância eu tenho 24 anos o primeiro livro que a gente publicou eu publiquei com as minhas duas irmãs foi a gente lançou quando a gente tinha 12 anos minha irmã mais nova tinha 10 e meu pai sempre disse para a gente que as viagens que ele tinha tido a chance de fazer as viagens que ele tinha conseguido concluir pessoas no barco e para ele a coisa mais importante que ele tinha feito não eram as viagens eram os livros a gente cresceu numa casa onde eram os livros que estruturavam as paredes as paredes eram grandes bibliotecas então eu cresci com essa imagem de que a literatura era alguma coisa muito importante muito poderosa mas eu não acho que eu tive uma infância extremamente diferente três vezes porque ela trabalhava eu e minha irmã éramos gêmeas acho que a gente tinha exigências de irmãs gêmeas viemos em dose dupla minha mãe para compensar a ausência do meu pai ela tinha que fazer as funções de mãe e também as funções do meu pai e também ficar acompanhando as viagens dele minha mãe que resolviu os pepinos da viagem do meu pai ela que organizava as tradições meteorológicas que faziam um trabalho extremamente complexo e cronofágico e enfim eu gostava de brincar eu gostava de ler acho que com muitas crianças e eu tive a chance também de saber que a minha história importava porque a minha mãe ela obrigava a gente a escrever diários tudo quando a gente viajava quando a gente estava em algum lugar diferente ela dava para a gente um caderninho e fazia a questão que a gente escrevesse nele ou detestava escrever ou não gostava e acho que é realmente difícil convencer crianças que estão tendo a chance de fazer viagens especiais para o meio dos bichos para o Pantanal por exemplo que a gente amava ir e procurar onças e procurar o tema do Asbandeira e procurar Jabutiz e Datuz atravessando a estrada acho que devia ser muito difícil mesmo para ela nos convencer a não eu com certeza que isso foi algo muito importante para mim porque eu pude ter a chance de saber desde pequenininha que a minha história existia que mesmo se eu desaparecesse a minha história estaria lá ela estaria ocupando espaço nas estantes de casa ela estaria ela estaria teria um corpo né serão aqueles caderninhos que a gente tinha acumulado então acho que essa é a coisa que eu mais trouxe foi eu acho que isso que é o verdadeiro tesouro porque você imagina você ler o que você pensava quando você era criança e como você está dizendo aí diante de viagens diferentes e experiências muito especiais ou mesmo no dia a dia você revisitar alguma coisa que você conhecer a forma como você pensava o que é que te encantava o que é que te assustava o que é que te angustiava isso deve ser realmente um grande tesouro boa ideia minha filha tem sete anos está começando a escrever aprendeu a escrever esse ano já vou sugerir olha pelo menos uma paginazinha aí por semana para registrar o seu tesouro do futuro e outra coisa que você disse que eu achei muito lindo é que os livros estavam nas paredes como que estruturando a casa porque o livro as verdadeiras bibliotecas estruturam a gente muito e nos constroem de uma maneira sólida achei isso também bem bonito a gente está conversando com Tamara Klink e eu queria diga Cláudio não, nada eu queria que você contasse para a gente sobre como foi que você decidiu fazer essa essa viagem sozinha uma jornada solo de 17 dias a travessia do Atlântico a bordo de um veleiro de 26 pés porque que você botou o nome nele de sardinha como foi que você decidiu fazer essa viagem Tamara a travessia durou mais que 17 dias 17 dias foi o trecho final entre Cabo Verde e Recife até que foi rápido em agosto desse ano eu saí da França no ano passado eu saí da Noruega eu fui até a França foi acho que nessa primeira navegação de mil milhas que eu conto no livro é que eu tive os aprendizados mais importantes eu tive que aprender a navegar em escritório quando a gente navega sozinho no barco a gente não para o barco na hora de dormir e a gente não pode deixar de dormir também a sensação de dormir em navegação é como se a gente estivesse dirigindo numa estrada bem esburacada sabendo que de repente a gente pode cruzar uma porteira pode cruzar uma vaca pode cruzar um tatu e mesmo assim a gente tem que com os faróis desligados sempre a nossa frente e a gente se diz agora eu vou deixar o volante parado e eu vou dormir sabendo que de repente pode ter um buraco de repente a gente pode bater numa árvore então essa é um pouco a sensação e a gente tem que fazer esse exercício de confiar que vai dar tudo certo e descansar e eu durmo apenas bom, eu durmo umas 3, 4 horas por dia mas em trechinhos de 20 minutos em média então dificilmente eu durmo mais do que isso sobretudo em lugares muito movimentados e eu tenho que aprender a descansar nesses 20 minutinhos na travessia da Noruega foi onde eu aprendi no mar do norte foi onde eu aprendi a fazer esse sono que a gente chama de sono polifásico onde eu aprendi a ler cartas onde a gente cruza estradas dos navios são as linhas de separação de tráfego que estão desenhadas na carta eu cometi vários erros que foram muito importantes para mim eu bati numa pedra na primeira noite achei que a viagem ia acabar lá eu peguei tempos ruins com o meu barco ele sofreu muito a gente quebrou várias coisas tivemos problema no motor tivemos problema no motor automático tivemos problema no rádio tivemos problema em várias nas baterias em vários equipamentos e eu sou muito grata a esses problemas que eu tive que eu tive a chance de aprender a resolver porque no segundo trecho da viagem entre a Noruega entre a França e o Brasil eu precisaria saber várias coisas que o primeiro texto tinha me ensinado quando eu saí quando cheguei na França eu percebi que eu podia ir bem mais longe e foi aí que comecei a planejar para a minha casa original e nessa viagem eu passei por Portugal pelas Ilhas Canárias bem durante a época do vulcão quando o vulcão entrou em Erbiceu depois passei depois passei por Cabo Verde e depois o Brasil foi muito engraçado eu começar a aproximar do Brasil porque eu percebia que o céu estava diferente eu começava a reconhecer o céu que era parecido com o céu de Paraty onde tinha as minhas primeiras experiências com o mar e é engraçado o céu parece a gente tem a impressão que no mar é tudo sempre igual que as notas são sempre parecidas que o céu vai ser sempre semelhante mas eu vi mais de 80 apores do sol durante a viagem eles nunca eram iguais eu vi mais de 80 nasceres do sol eles eram sempre diferentes o mar todo dia estava de outro jeito e o céu ia mudando ao longo do caminho eu cruzei a linha do Equador e Netuno não saiu do mar para me dar parabéns não houve fogos de artifício ninguém ligou para dizer é para me cumprimentar a vida continuava muito parecida porque o céu não sabia que a gente tinha traçado o mar não sabia e o céu também não que a gente tinha traçado sobre eles aquela linha a linha imaginária do Equador foi uma viagem bastante divertida bastante solitária também em vários momentos eu não tinha muita comunicação com a Terra eu me comunicava através de um pequeno aparelhinho onde eu podia enviar mensagens de texto curtinhas que às vezes levavam 6, 8, 24 horas para chegar era bem restrita mesmo a comunicação era para para a emergência eu acho mas foi muito divertido e eu sabia que quando eu parti que a viagem ia exigir muito de mim que ia exigir conhecimentos que eu não tinha que eu teria ia ter situações de grandes dificuldades e que eu não estava completamente pronta então eu não contei para ninguém no início comprei o barco quase em segredo preparei durante um mês quase em segredo a única pessoa que sabia que eu estava fazendo isso da minha família era a minha avó a única pessoa para quem eu contei foi a pessoa que me sugeriu dar para o barco era um barco pequenininho mas com grandes ambições o nome de sardinha sardinha são peixes para os quais a gente não dá muito valor mas que fazem grandes travessias são peixes pelágicos que estão em todos os oceanos vencem grandes distâncias e que nunca estão sozinhos engraçado que te ouvi você tem uma fala muito poética como você se você de uma maneira muito criativa contando as suas experiências e você coloca beleza mesmo no seu texto oral imagino que seu livro também tenha muito dessa característica e eu já quero saber a nossa conversa continua mas eu quero saber como é que a gente pode fazer para adquirir o seu livro porque eu já estou super interessada ele está disponível nas plataformas digitais na Amazon no Magalune várias plataformas e também está chegando agora nas livrarias eu estou aqui em Paraty achei engraçado que eu estava dando na rua e estava o meu livro na vitrine aí eu entrei na loja e perguntei para o moço como é que estava como é que eu não falei que eu tinha escrito o livro eu perguntei sobre o que que era se era bom se era ruim não sei chegou agora o pessoal está buscando muito mas eu admito que eu não li ainda e falei ah puxa vida nossa então estou achando divertido assim é engraçado porque o livro em algum momento começa a existir sem a gente foi para mim até difícil acho que você deve ter tido essa experiência não sei como foi para você mas é estranho quando você percebe que o texto não é mais seu as pessoas lêem os textos e elas veem daquele texto coisas que às vezes não foi o que você quis dizer talvez você te tenha dito sem dizer ou que elas encontraram assim as imagens as respostas que elas compuseram a partir do imaginário delas eu acho divertido assim ver como o texto ele se multiplica e ele vira muitos ele vira um novo texto a cada nova leitura mais até do que a cada nova pessoa a mesma pessoa que lê duas vezes já vê já lendo e entende coisas diferentes então estou achando engraçado ter essa vida própria do texto a vida própria do livro uma hora ele não me pertence mais e eu mesma não seria capaz de reescrever o mesmo livro se de repente todos pegassem fogo e perdessem todos os arquivos tivessem que escrever de novo eu não seria capaz de escrever esse mesmo livro outra vez porque eu já não sou a mesma é verdade então eu estou achando isso interessante muito você disse várias coisas aí que eu fiquei aqui pensando ah Cláudia eu sei que está na hora do intervalo mas espera aí que agora nesse momento não posso interromper já vou para o intervalo quando você diz que o mesmo texto ele não nos pertence depois que o leitor se apropria dele porque é como se fosse o mesmo texto eu sempre digo isso o texto escrito ele é como se fosse um idioma cifrado porque o que eu escrevo cada pessoa lê de um jeito diferente porque o que eu digo conversa com as experiências de quem está lendo o que você disse sobre as suas viagens no seu livro sobre as suas descobertas enfim sobre tudo que está no seu livro vai dialogar com as minhas experiências sobre o que eu penso sobre essa sua experiência sobre a forma como eu vejo o mundo então é um diálogo muito de um para um nunca é o que eu digo para todo mundo a mesma coisa cada um recebe vai processando de acordo com a sua própria vida a forma como vê o mundo como pensa e tal e a gente uma vez uma aluna minha descrita me falou assim mas eu tenho medo do leitor não receber exatamente a mensagem que eu quis passar e fiz assim pois se desapega disso porque ele não vai nenhum vai o que você quer dizer é uma coisa a forma como as pessoas vão ler o que você escreveu e aí Tamara você acaba de comprovar isso é livre é do leitor a forma como ele se apropria da sua mensagem é diferente e é para ser assim mesmo então não tem que ficar com medo de as pessoas não entenderem exatamente o que você quis dizer desde que dialogue de alguma maneira com o leitor o texto é dele ele se apropria daquilo bom eu vou fazer o seguinte a gente tem que fazer uma pausa para o intervalo comercial que Cláudio ali está me chamando a atenção mas a gente continua conversando com a Tamara Clink por favor até as 11 e tem um monte de perguntas chegando aqui e convido todo mundo que está ouvindo a gente a fazer sua pergunta se quiser pode ser pelo WhatsApp pode ser pelo YouTube só para reforçar os canais se quiser mandar uma pergunta para Tamara Clink hoje você pode mandar pelo WhatsApp 981-553258 71 lógico 981-553258 ou então pelo youtube.com barra portal metro1 assiste aqui a nossa conversa com Tamara a pausa é bem rápida e a gente volta já você está ouvindo Metrópole Turismo um voo direto sem escalas com Lara Kertz o turismo levado a sério a rádio da cidade Metrópole FM a SBI não é a melhor porque apenas oferece o melhor atendimento ou porque mantém as características originais do veículo ou por causa do alto investimento em tecnologia a SBI blindagens é a melhor porque faz tudo isso com um único objetivo colocar a sua segurança e a de sua família em primeiro lugar agende agora sua visita 3379-8001 não vacinados não vacinados são 80% dos mortos e internados advogado antivacina morre nove dias após dizer que não tinha nada a temer jovem de 19 anos não vacinado morre de covid eu devia ter tomado a vacina diz paciente antes de morrer de covid além de salvar vidas é graças a vacina que nós estamos dando a volta por cima em nossa cidade por isso não vacile vacine prefeitura de salvador uma hilariante história de rufiões garanhões putanheiros pera lá um pouquinho é tudo isso mesmo estou com a pena danada dessa desirê que está dizendo que ela era jovem médica bem nascida bem casada e vai ter que lidar com esse povo todinho nossa vamos de novo então desirê a sexóloga que não sabia amar uma hilariante história de rufiões garanhões putanheiros sacanas e mentirosos de modo geral o novo livro de Fernando Vita a venda nas melhores livrarias eu nasci especial eu preciso de atenção posso não dizer com palavras mas dá pra ver nos meus olhos o amor que guardo no coração me dá um abraço que eu tenho com um sorriso com beleza e pureza de criança feliz me dá um abraço sei que não tô sozinho um simples gesto de amor obrigado por seu carinho abraço a microcefalia a ONG abraço a microcefalia mais do que nunca precisa de você participe da campanha DOE para a nova sede da ONG localizada em Mussurunga aqui em Salvador proporcionando melhor atendimento a todas as famílias associadas maiores informações 9996453857 ou no site abraçoamicrocefalia.org.br A SBI não é a melhor porque apenas oferece o melhor atendimento ou porque mantém as características originais do veículo ou por causa do alto investimento em tecnologia A SBI Blindagens é a melhor porque faz tudo isso com um único objetivo colocar a sua segurança e a de sua família em primeiro lugar agende agora sua visita 3379-8001 Uma terra que foi berço de tantas histórias vai ver o nascimento de mais uma a chegada do Mater Day com uma estrutura moderna e sustentável o Mater Day vai chegar para cuidar de você são décadas de experiência na área da saúde certificações internacionais de qualidade e principalmente um atendimento humanizado é o jeito Mater Day de acolher tudo pra você ficar bem Bom, se liga nesse bunho agora aumenta o som Vambora que eu te levo hoje eu tô on Agora diz aí se pra você tá bom Modo on Vem embora Vamos curtir que aqui tá tudo bem Que hoje eu tô aqui e você tá tão bem Se é pra se divertir é que de tudo tem Tem, tem, tem Tem, de dia ou de noite o que te faz bem Tá todo mundo aqui Lugar melhor não tem Que lugar melhor não tem Ative o modo on E fica tudo bem Tem só Fé na areia Banho de sereia Pode vir a qualquer hora Hoje tem lua cheia Mão na taça Nem disfarça Vento no cabelo Chegue a trilha Maravilha Eu fico o dia inteiro Entende Dia ou de noite O que te faz bem Tá todo mundo aqui Lugar melhor não tem Ative o modo on E vem pra cá também Ative o modo PF Praia do Forte Tá tudo aqui Você está ouvindo Metrópole Turismo Um voo direto Sem escalas Com Lara Kertz O turismo levado a sério Agora são 10h38 E a gente já está de volta Com o Metrópole Turismo Hoje eu aqui Nardelli Gomes Lara Kertz Que é titular desse horário Volta ainda nessa semana Ou no mais tardar Na próxima semana E hoje eu estou tendo A honra De conversar com Tamara Klink E de novo Peço desculpas pra ela Porque no início Eu não sabia Que seria essa Nossa pauta Teria me preparado Bem melhor Sou apaixonada pelo tema Estou encantada Com a fala de Tamara Mas a gente está Se organizando aqui E agradeço a Tamara Pela compreensão E tem um monte De mensagens chegando aqui Tamara Queria ler algumas pra você José Leite Nosso ouvinte Diz Maravilha de entrevista Li os livros De seu pai Tamara Admiro a força de vontade E a tenacidade Parabéns a você Por fazer a sua própria travessia Aqui tem um outro ouvinte Também Emerson Diz Apesar da confusão No início Essa entrevista com Tamara Está ótima A conheci Entre aspas Bem pequenina Em um evento corporativo Quando ela E uma irmã Acompanhavam o pai Ela com certeza Está trilhando Um caminho incrível E tem uma pergunta Aqui de Mariana Que diz Tamara Nunca ouvi a sensação De pânico Por estar sozinha No meio do mar Como você Sabia Que tinha preparo Psicológico Para essa jornada Marina Eu não sabia Eu fui construindo Também esse preparo Ao longo da viagem Quando eu parti Se eu tivesse Uma bola de cristal E tivesse podido ver Os perigos Os problemas Que eu ia encontrar Eu não teria partido E eu também Não teria descoberto Que eu conseguia Fazer a viagem Que eu conseguia Vencer esses problemas Mas acho que Principalmente Assim por ser mulher A gente cresce Muitas vezes Ouvindo que a gente É menos capaz De carregar objetos pesados Ou que a gente Tem menos força Ou que a gente A gente cresce também Sem que é um pouco Mais protegida Ah isso Menina não pode Andar na rua De noite Mulher não pode fazer isso Tem que ficar Com a perna fechada Não pode falar muito alto Não pode falar muito baixo Não pode falar demais Não pode falar de menos Tem que usar roupa assim Ou assado Então a gente cresce Assim com um monte De restrições Tem coisas que a gente Não pode fazer E de repente No meio do mar Eu não tinha Mais essas restrições Eu era obrigada A carregar objetos pesados Eu era obrigada A usar o máximo Da força Do meu próprio corpo Eu era obrigada A me expor Eu era obrigada A resolver os problemas Que apareciam Porque só eu podia fazer isso Se eu não fizesse isso Ninguém faria por mim Ninguém Trocaria o Filtro do meu motor Ninguém Trocaria a correia Caso ela estourasse Ninguém Abaixaria as velas Para mim Numa tempestade Ninguém daria meia volta Para mim buscar Caso eu caísse no mar E aí a gente vai descobrindo Que a gente é capaz De muito mais Do que a gente pensa Muito mais Do que a gente cresceu Achando que a gente Podia Ou não podia E para mim Foi algo muito libertador Até as minhas próprias roupas De repente Eu não precisava mais Usá-las Porque ninguém estava comigo Primeira vez que eu tirei Uma blusa No mar Primeira vez que eu fui Tomar banho Do lado de fora do barco Eu fiquei com medo De estar me expondo Será que tem câmeras Dentro do barco Será que vai passar um navio E vai me ver Então eu fiquei até Meio assustada Só de tirar a blusa Sendo que é isso Algo que metade Da população do planeta Faz sem pensar duas vezes Sim Então tiveram várias descobertas Assim que foram acontecendo Ao longo do mar E o pânico Várias vezes eu fiquei assustada Mas eu acho que Eu não podia me permitir Estar em pânico Eu podia muitas vezes Ficar com muito medo Não saber o que fazer Nessas horas eu Sentava Respirava E tentava pensar melhor Às vezes eu chorava De medo Mas eu não podia desistir Porque o lugar mais próximo Para onde eu podia fugir Já era o destino final Sim Então Eu não tinha muito Como Uma vez eu tive que subir No mastro Para resolver um nó Uma vela que deu um nó Ao redor de um cabo de aço Eu tive que escalar E enquanto eu escalava O barco inclinava Meus pés ficavam em cima Da água Do mar Eu sabia que se o cabo estourasse Eu caia no mar e morria Meu Deus Mas eu não tinha Outra escolha E eu precisava passar por isso E eu lembro que eu tremia Enquanto eu subia Eu suava É mais até de medo Do que de calor Ou pelo esforço Que eu estava fazendo Mas eu precisava fazer isso E acho que isso é algo Que nos ajuda muito Assim Não ter escolha Sobre desistir Ou não É algo que contribui Então eu Contribui para a gente Ir lá e resolver E agir E não ficar paralisada E fora que o medo Nos mantém a salvo Porque é ele que faz Com que a gente Não se lance Sem pensar Sem medir consequências O que a gente Faça os esforços Que precisam ser feitos Então o medo Meio que nos protege Meio não Totalmente Se não for um excesso De medo O medo é capaz De nos proteger De nos manter vivos E aí você falou Tamara Que o lugar mais próximo Para onde você podia fugir Já era o seu destino final E foi interessante Porque você botou Um gancho aí Que eu queria pegar Para a minha próxima pergunta Eu acho que você Tinha dois destinos Um que era chegar em casa E o outro Que era uma viagem Para dentro Para se conhecer Até para você se descobrir Todas essas suas habilidades A capacidade de superar Esses medos gigantescos Que como você disse Se eu soubesse As situações Pelas quais eu ia passar Talvez eu não tivesse Tido a coragem De enfrentar Então você foi descobrindo Tudo isso ao longo do caminho Ao longo da jornada Então eu queria que você Contasse assim para a gente Quais foram os principais As principais Quais foram as principais Descobertas que você fez Sobre você Nessa jornada Eu imagino que seja Muita coisa Muita coisa Mas assim Se você pudesse dizer Algumas para a gente O que foi o mais importante Dessa viagem para dentro Que você fez Eu acho que Muitas vezes A gente ouve Falas de pessoas Externas Que são bem Desaconselhadoras Ou desmotivadoras E essas frases Podem muitas vezes Nos impedir Eu acho que uma das coisas Que eu aprendi Foi acreditar Em mim Acho que a viagem Mostrou isso É uma Assim Um privilégio Que a gente tem Quando a gente navega É a gente saber Que o sucesso O sucesso O fracasso Eles são inquestionáveis Né Ah Obrigada É muito gentil O sucesso O fracasso Eles são inquestionáveis Então se a gente Saiu e a gente chegou No ponto Onde a gente Previa É ou se a gente Não chegou Não há ninguém Que vai dizer Ah não valeu Ou Ah ela Conseguiu fazer isso Porque ela teve Mais chances Ou menos chances Ou porque A pessoa A gente ajudou A gente vai Nós mesmos Mais que qualquer outra pessoa Vamos saber Como foi difícil Ou como foi fácil Conquistar cada uma das milhas Que a gente conquistou Não tem como cortar caminhos Não tem como ser ajudada Ninguém ia aparecer Para me socorrer Caso eu caísse no mar Não ia dar tempo Também Então Isso foi algo muito importante Porque quando eu cheguei Eu me dei conta De que era possível E depois que eu fui descobrir Que algumas pessoas Que me acompanhavam Primeiro que eu nem sabia Que a viagem Era tão importante Para os outros Eu me sentia um pouco Solitária no barco Muitas vezes Sentia muita solidão E eu não imaginava Que tinha gente Que acompanhava a viagem Que algumas pessoas Se impossível falavam Que não acreditavam Que eu ia passar De certos lugares Então eu ouvi uma frase Uma pessoa que eu gosto muito Falando Mas Tamara Eu achei que você não ia passar Do Cabo Verde Achei que você não ia dar conta E é engraçado Ouvir isso depois Que você já fez Até é algo que Eu gostei De ouvir Porque me lembrava Que não foi algo Tão simples Que não era algo Tão evidente No começo Quando eu parti Passar Do próprio Cabo Verde E eu acho que Essas falas Que podem nos desmotivar Elas são Enfim É um risco Se expor No começo Eu aprendi que Os sonhos Do início A gente tem que Protegê-los O máximo que a gente puder Não contar Para pessoas Que a gente pode Que podem nos desmotivar Porque no começo Eles ainda são muito vulneráveis Eles ainda são muito frágeis Às vezes a gente Mesmo tem muitas dúvidas Sobre eles E essas frases Podem significar o fim De um plano Então eu aprendi A proteger Esses planos Quando eles estão nascendo Porque Para mim Foi muito importante Poder No começo Achar que Todas as pessoas Para quem eu tinha contado Acreditavam nele E eram poucas pessoas Para quem eu contei Então a chance De elas acreditarem Era muito maior Mas eu não contei Para os meus pais Porque eu tinha certeza Que minha mãe Ia trazer os medos dela Os outros As pessoas projetam Os medos dela Sobre o nosso Então eu Protegi O meu sonho E meu plano Inclusive da minha própria mãe Inclusive do meu próprio pai Até ele ter força A estrutura Para existir Apesar Desses não Apesar das reprovações Apesar dos desaconselhamentos E aí quando você chegou Quando você realizou Chegou no seu destino final Que você queria Que você encontrou Seus pais Claro que só você Vai saber A sensação que você teve Quando você falou assim Consegui Acabou Cheguei Onde eu queria Eu queria que você Contasse a reação De seus pais Quando você chegou Finalmente Que abraçou eles Como é que foi a chegada? É meu pai Falou uma frase engraçada Ele falou que estava Impressionado com a viagem Porque eu fiz Uma viagem longa Num barco muito precário Aqui para mim Não era nada precário Meu barco Eu sabia Quando eu cheguei Que ele dava conta De fazer uma viagem assim Mesmo quando eu partia Eu acreditei Que ele dava conta Eu sabia que O casco Apesar de ser um barco pequeno E antigo E com muitos problemas O casco era espesso Eu sabia que tinha Várias peças bem frágeis No barco Mas elas não me preocupavam Porque as peças frágeis Eu sabia que eram Peças fáceis de trocar Ou de resolver Então eu criei assim Eu tinha o meu próprio jogo Eu conhecia um pouco mais As regras e os limites Tive muitos problemas Na viagem Que são típicos De um barco velho E pequeno Então eu perdi Equipamentos muito importantes Que me obrigaram A ficar mais de 30 horas Acordada Segurando uma barra Do leme Eu perdi o rádio Tive que subir depois O máximo Para colocar uma antena reserva Que por conhecer o barco E saber que isso podia acontecer Eu tinha levado Mas foi chato Perdeu o rádio Porque a antena reserva Funcionava muito pior Do que a outra E a comunicação Era mais difícil Eu perdi a luz de navegação Isso não tinha como repor Ela foi arrancada Pelas ondas Então eu sabia Que eu estava correndo Um risco grande Porque os outros Bairros podiam não me ver Mas apesar disso Enfim Eu fui lidando Com os perigos Com os problemas Com os imprevistos Que aconteciam E a chegada É um momento feliz e triste Feliz porque a gente Conclui a metapa Triste porque De repente a gente Não tem mais Aquele Talvez o objetivo Que a gente manteve Dias e noites Dias e noites Durante meses Durante as nossas escolhas Nossas decisões De repente ele desapareceu Porque a gente está Plantado com os pés Em cima dele E foi aí que eu comecei A planejar a continuação Da viagem Eu quero trazer o barco Até Paraty Foi o lugar onde eu conheci O mar E eu espero Se as condições meteorológicas Permitirem passar Aí por Salvador Daqui a pouco tempo Ainda em janeiro Entendi Então você já está Na execução Do seu próximo projeto Sua próxima viagem É, eu estou agora Em Paraty Devo ir para Reciclo Dos próximos dias E já já sair De Recife E começar A fazer a costa do Brasil Bom, vamos lá Parece pequena a costa do Brasil Mas a distância Entre Recife e Paraty É a mesma distância Que entre Cabo Verde E o Recife Só que com mais pescadores No caminho Mais bancos de areia Mais correntes Então eu estou Me preparando Para esse trechinho Mas peraí Parece pequena A costa do Brasil Para quem? Porque para mim Não parece nada Nossa, meu Deus do céu Tem uma pergunta aqui Tamara Só para quem está Ouvindo a gente Está chegando agora A gente está conversando Com Tamara Klink E ela está contando Sobre a viagem dela Sobre o livro Crescer e Partir Que é o mais recente E tem um monte De perguntas aqui Lúcia Góes Diz Amo Noruega Deslumbrante Como é que faz Para planejar financeiramente Uma travessia Desse porte pelo mar É financiado É patrocinado Como é que foi Executar isso? O começo da viagem Aconteceu com pouquíssimos recursos Eu não tinha dinheiro Mesmo E quem me ajudou A começar a viagem Foi o Henrique Que era essa pessoa Que me acompanhava No YouTube Que se tornou Um grande amigo E o próprio antigo Proprietário do barco Ele Eu não conhecia ele Era um médico finlandês Eu visitei o barco dele Gostei muito Sabia que tinha alguns problemas Mas acreditava Que podia resolver E eu falei para ele Olha Eu sou estudante Brasileira Na Europa Eu realmente Não tenho dinheiro Que vale esse barco E ele tocou Me vender o barco Por preço de uma bicicleta Acho que a parte mais barata Do barco Foi o próprio barco Então Aí eu precisei preparar O barco E isso pode Depender Pode variar muito Assim De casa A casa E de barco A barco Mas a viagem começou Com recursos Assim Os recursos Que eu tinha Para mim O mais importante Era poder Começar De algum jeito Quando eu cheguei na presa Eu não sabia Se eu ia poder Pagar pelo porto Onde estava Pondo o barco Porque eu não tinha Esse dinheiro Na minha conta E ao longo Da viagem Eu fui Eu busquei Comunicar Sobre a viagem Que eu estava fazendo Eu tive a chance De Tive a oportunidade De ser chamada Para fazer alguns Trabalhos em vídeo Enfim Assim como o pessoal Da viagem Música Me gostava De fazer vídeo Isso Me trouxe Uma receita Que me permitiu Pagar Os primeiros meses Do porto E quando eu comecei A planchar Uma viagem maior Eu já Tinha Tido alguma experiência Não estava começando Do nada Então eu tinha Matéria Para apresentar Para possíveis Patrocinadores Eu tinha Já meu plano Eu tinha Enfim Argumentos Eu tinha Alguns erros E alguns acertos Que eu tinha feito E acho que Mais até do que isso Eu tinha a segurança De saber E de poder falar E mostrar Que eu podia Fazer muito Possível O melhor momento Do mundo Até porque Não cabe Os recursos Todos Para poder tirar Esse plano Do papel E fazer ele Dar certo Do jeito Que ele dá certo Por isso até Que eu fiz Uma entrevista Tantico Com esse barco Quando eu comprei O barco Eu não podia Comprar um barco Maior Não podia Comprar um barco Mais novo Não podia Comprar um barco Mais seguro E foi o que Eu pude Comprar E as pessoas Nos portos Falam Como esse barco É pequeno Como ele é velho Como ele é inseguro Só que eu não tinha Não podia Fazer a viagem Com o outro Esse era o que Eu podia ter E quando eu tive A chance De ter patrocínio Do Magalum Da Localiza E da New One Eu Eu Não queria Mais trocar de barco O Henrique Até Minha amiga Eu falo Tamara Agora a gente Dá para você Comprar um barco Um pouco maior Eu falei Mas Henrique Eu levei mil milhas Eu bati em pedra Eu tive problema No motor Problema no WES Problema no mastro Eu tive muitos Problemas Que me ensinaram A finalmente Conhecer esse barco Eu precisaria De pelo menos Mais mil milhas Mais um monte de pepinos Para conhecer um outro O melhor barco do mundo É o barco que eu conheço É o barco que eu tenho E é com isso Que eu vou fazer A viagem Tamara Olha Nosso tempo acabou A palavra Que fica da sua Da conversa com você É inspiração Sem sombra de dúvida Para a vida mesmo Queria muito te agradecer Por essa Por essa hora Em que você Muito nos inspirou Acho que foi Uma pauta inteira Embora Apesar da confusão Do início Para o começo de ano Porque a gente tem essa energia Que nos ronda De novidade De aposta De acreditar mesmo Nas coisas Que a gente sonha em fazer Fica com um pouco de medo Pega o barco que tu tem Embarca na sua viagem No seu sonho Faça dele o melhor possível E vai E vai E aprenda coisas Então muito Muito obrigada Pela conversa com a gente Sucesso Nos seus projetos Todos E a gente vai te acompanhar Só para os ouvintes Que estão perguntando Tamara no Instagram É Arroba Tamara Clink E acompanhe Porque é muito bonito De ver E muito inspirador Para cada um de nós Um beijo grande Para você Tamara De novo Desculpa a confusão Do início Mas eu adorei Adorei te conhecer E conversar com você Um beijo grande Muito obrigada Adélio Obrigada Ouvintes Bom começo de ano Para todos vocês Maravilha Um beijo Até a próxima Ah que beleza Muito inspirador Realmente Sem dúvida nenhuma Amei conhecer Tamara Amei ouvir um pouco Da história dela Espero que vocês Também tenham aproveitado Esse depoimento Tão profundo Tão bonito Cláudio Sacramento Vem aí o intervalo comercial Na sequência O jornal da Metrópole no ar Sob o comando de Mário Kertes O Daí Donato Diz aqui A melhor entrevista Dos últimos tempos Parabéns E que aprendizado O Daí Donato Que nos ouve lá Dos Estados Unidos Um beijo para você Até a próxima Tchau, tchau Você acabou de ouvir Metrópole Turismo O turismo levado a sério Metrópole Turismo Oferecimento Costa do Sauip Prefeitura de Mata de São João Trabalhando por todos Em todo lugar E desfrute da nova classe Business da Aérea Europa A borda de nossas aeronaves Mais modernas Aérea Europa Você decide Além da Covid Salvador vive um surto De gripe H3N2 Então Fique atento aos sintomas Se você está com dor de cabeça Dor de garganta Rinite Tosse Ou coriza Vá a um posto de saúde Mas se você está com sintomas graves Como dificuldade para respirar Pressão Ou dor persistente